Tô com o Bruno, tô com o Bruno, bora começar! O lag, não tá conseguindo jogar o jogo corretamente né, porque querendo ou não o lag atrapalha muito, todos os jogos online o lag atrapalha. Eu falei com ele que usa o NoPing, o NoPing tira o lag de mais de 600 jogos, não só do Valorant como o LoL, Tibia, World of Warcraft, Pokegames, Final Fantasy, Ash Age, Guild Wars, CS também, Dota, Blade Souls, Alba Online, Smite, muito jogo, Tira mais, 90% dos jogos ele tá tirando o lag, eu vou ensinar pra vocês aqui como é que tira o lag do Valorant, e também, além do lag, ele melhora também o desempenho, tá, meu computador, ele não tem meu setup, não tem placa de vídeo, tá, se eu não colocar o NoPing aqui, ele não consegue rodar direito, tá, o NoPing ajuda aí a rodar o jogo mais limpo, né, mais liso, aumenta o FPS, e também aumenta, diminui também o tempo de reação, tá, É, os seus tiros saem mais rápido, carrega mais rápido também, é muito bacana, não é contado como boot, é totalmente seguro, tá, galera, já testei e aprovei, eu joguei no LoLzinho, já joguei no Dota também, os jogos que eu jogo aqui no meu PC, vou deixar o link na descrição também do site do NoPing, você criando, através desse link, é, você criando a conta lá, você ganha até 3 dias grátis no NoPing pra você testar, tá, Então, é, muito tranquilo, é só cadastrar, o meu cupom também, tá aí na tela, UBR, é, 30% de desconto do NoPing, e também eu faço sorteios, tá, daqui do NoPing toda semana, toda, toda semana, todo mês, eu faço sorteio do NoPing lá no meu Instagram, vou deixar na descrição o meu Instagram e o Discord também, se você quiser testar, é, o NoPing, ou tiver alguma dúvida com o NoPing, é só me chamar no Discord ou no Direct também lá do, 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 do Instagram, Beleza, eu vou aqui, mostrar pra vocês, como o Valorant é novo, é, então ainda não tem a foto, mas já tá funcionando, tá, clica aqui ó, vai aparecer os servidores, você pode clicar nesse servidor aqui, ou então você pode vir em Outers, também, tá, mas eu gosto do Premium, o Premium é mais, mais de boa, é mais, é, tem menos lag aqui, tá, menos lag, reduz, de 70 até 100% do seu lag, depende também do seu internet, tá, galera, Mas reduz muito, fica muito liso o jogo, fica muito, você clica aqui, otimizar o jogo, beleza, aí eu pedi pra abrir, esse eu sempre abro pelo, é, executar como administrador, tá, eu sempre, todos os jogos eu faço isso, beleza, já tá ativado, NoPing com o Valorant, agora é só abrir o jogo e começar a jogar, beleza, galera, é isso, NoPing tá instalado e ativado, e o Valorant tá aberto, é só jogar, qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram, no Discord, vou deixar aqui, entra no Discord pra gente tirar dúvidas, jogar Valorant juntos, beleza, tamo junto, é nóis, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, chama mãe, pai, tio e irmão, rumo aí a dois mil inscritos, Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, é nóis, tamo junto e, falow!